E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo dos updates do Forza Horizon 4. A gente vai ver quais vão ser os desafios e os prêmios dos próximos eventos sazonais. Mas antes da gente começar, já deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva pra você não perder nenhuma dica de Forza aqui no canal. Beleza, estamos aqui, vamos dar uma olhada aqui nos próximos eventos sazonais. Quinta-feira agora já vai começar esse aqui, se eu não me engano. Acho que não tem mais nenhum essa semana. O próximo vai ser, na próxima quinta, eu acho, vai ser esse evento aqui, tá? Se não for, deixa aí nos comentários, beleza? Olha só, completando 50% de todos os eventos, a gente vai poder pegar um passe do Backstage, pra resgatar um carro no Backstage. E completando 80%, a gente vai pegar aquele Porsche exótico 356, que tem uma traseurona muito louca. Só que eu achei ele um carro ok, não achei ele um carro top não, tá? É um carro mais pra quem quer colecionar. Aqui no evento próprio de verão, se a gente completar 50% dos desafios do verão, a gente vai poder pegar esse Honda Civic 2018, que o pessoal gosta muito desse carro. Completando 80%, a gente vai pegar esse KTM GT4, que é um carro top em corrida de circuito. Só não tem muita velocidade. Na classe S1, não achei interessante esse carro não, tem muita manobra e pouca velocidade. Mas compensa fazer esses dois carros aqui, eu vejo que a galera gosta deles, principalmente o Honda Civic 2018. Aqui, pelo que eu tô vendo, a gente tem um desafio de tirar foto, né? Isso aqui é fácil. Aqui tem a loja do Forza Tom, que mostra os carros que podem chegar aí pra gente. O pessoal tá comentando que talvez pode aparecer um carro aqui na loja do Forza Tom, um carro PO, tá? Pra quem não sabe, carro PO são carros raros que a gente só ganha, não tem como comprar. Então, fica de olho aqui na loja do Forza Tom. Na sequência, a gente tem uma corrida aqui online em equipe pra pegar esse Honda NSX 2005. Honda NSX aqui no Forza, todos são bons, tá? Então, vale a pena você pegar caso você não tenha esse carro. Aqui a gente tem um evento de exibição, é muito tranquilo fazer isso aqui. Na sequência, a gente tem jogos em equipe pra gente pegar esse Fire Lady, Fire Lady Z, eu acho que é assim que pronuncia. Esse carro aqui, eu acho que ele não é um carro raro, não. Esse carro, eu acho que eu nem vou fazer isso aqui, porque esse carro aqui, eu já tenho ele, eu acho que no leilão ele é baratinho. Aqui a gente tem três desafios que a gente só ganha roleta, que é o radar de velocidade, área de velocidade e placa de perigo, muito fácil. Aqui a gente tem uma corrida de rally pra pegar um Honda Civic 2004, é um carrinho legal. Aqui a gente tem uma corrida de cross pra pegar o Fusca, esse Fusca aqui, ele não tancou aqui no Forza Horizon, não vejo ninguém andando com esse carro aqui. Aqui a gente tem uma corrida de velocidade pra pegar essa BMW M3 GTS, é um carro bonito pra caramba, pena que não tancou muito na classe S1, tá? Aqui no final a gente tem dois desafios que a gente tem que fazer, tá? Eu vejo o pessoal falando, muco, eu fiz tudo, mas eu não fiz esses dois. Mano, se você não fez esses dois, você não fez tudo, tá? Esses dois aqui, é bom fazer eles, porque eles valem por toda a temporada. Esses pontos desses dois aqui, vai valer por toda a temporada dos eventos sazonais. Esses dois modos aqui, é preciso ter conexão com a internet ou a Live Gold pra quem joga no Xbox ou Game Pass. Evento de verão tá bem ok, pelo que eu tô vendo aqui, não tá difícil, né? Vai ser tranquilo fazer, espero que seja fácil os desafios do Forza Tom também, porque eu não vi muita coisa interessante, mas pelo menos os dois carros lá do começo, principalmente o Honda Civic, tá legal. Agora a gente está aqui no evento sazonal de outono, que vai dar pra gente 50% um passe do backstage, que a galera gosta, tá? Olha o passezinho do backstage, não perca. E 80% a gente vai ganhar esse Porsche aqui, que ele veio nerfado, na minha opinião, esse carro veio nerfado, porque ele é muito bom, só que aqui no jogo não deu muito bom não, tá? Ele não tem muita velocidade, não tem manobra. Foi um carro que não tancou pra nada, é um carro mais pra quem quer colecionar. Aqui a gente tem o desafio de tirar foto, aqui a gente tem a loja do Forza Tom. Então provavelmente a gente vai ter um desafio do Porsche, né? Já tem aqui, parece que é adquirir e pilote um Porsche. Então fica de olho na loja aqui também, pra ver se aparece algum Porsche PO, algum carro PO, tá? Bom ficar de olho aqui. Na sequência a gente tem essa corrida aqui em equipe. Esse carro aqui é um carro bom na classe S1, carro ok, tá? Se você não tem e se ele for muito caro pra comprar, vale a pena fazer isso aqui pra pegar esse carro. A gente tem aqui jogos, né? Em equipe também, pra pegar esse Peugeot 205R. É um carrinho bonitinho, vale a pena ter esse carro, se você não tem. Aqui a gente tem os desafios de placa de perigo, área de velocidade, radar de velocidade. Easy fazer isso aqui. Na sequência a gente tem uma corrida pra pegar a Enzo. A Enzo é boa na classe S1, vale a pena pegar. A gente tem aqui uma corrida de cross pra pegar o Hammer. E a gente tem outra corrida aqui, eu acho que é de rali, essa aqui, pra pegar o Chevrolet Camaro 79. Esse carro aqui é bacana. É, esse evento aqui só tá valendo mesmo por causa dos pontos do backstage, mas tem uns carrinhos legais aqui também pra pegar. Agora esse aqui vai ser o evento de inverno, onde se a gente completar 50%, vamos poder pegar esse Ford Mustang 93, que eu não vi o pessoal dando muita ênfase pra esse carro. 80% a gente vai pegar esse belíssimo Ronygan Fiesta. É um carro muito bonito, eu acho esse carro muito legal. Mas infelizmente aqui no Fusat Horizon 4, esses carrinhos aqui, eles não têm velocidade, eles não tancam muito bem. Só pressa quando você vai fazer aqueles eventos com os amigos, onde todo mundo corre com o mesmo carro. Vale a pena demais. Aqui a gente tem o desafio de tirar foto, loja do Fusatom. Na sequência a gente tem uma corrida online em equipe pra pegar essa Maserati tipo 61. Não vejo ninguém correndo com esse carro. Esse Honda Civic aqui dos jogos, ele é excelente, tração dianteira, tá? É, tração dianteira classe A, esse carro é muito, muito bom. A gente tem aqui os três desafios fáceis, a área de radar e placa de perigo. Na sequência a gente tem esse evento aqui pra pegar, eu acho que alguma peça de roupa que ele tá usando aqui. Não é interessante pra mim. A gente tem uma corrida de rua aqui pra pegar o Rebel. O Rebel vale a pena, ele é top, tração traseira classe A, muito bom. A gente tem outra corrida de velocidade aqui pra pegar o Clio 2016. Mano, esse evento de inverno aqui eu acho que é o mais fraco de todos. Não curti muito não. Tem um Rebel aqui, né? Tem esse Honda aqui que é bacaninha também. Mas de resto eu não achei interessante, né? Esse Renault aqui até que é massa também. Agora o último evento do Update 39, completando 50%, mais um passe do Backstage. Completando 80% desses eventos aqui, a gente vai levar esse Alpine, que é um carro que todo mundo gosta desse carrinho. Ele tem bastante manobra, inclusive eu tenho um tunagem desse carro aqui compartilhada. Aqui a gente tem o desafio de tirar foto, aqui a gente tem a loja do Fusaton e os desafios. Na sequência a gente tem corrida online em equipe pra pegar esse Porsche Cayenne. Não curto muito, apesar que eu gosto da marca, mas esse carro aqui eu não curto tanto. A gente tem um evento de exibição contra o avião. Aqui a gente tem aqueles desafios, área, radar e placa de perigo. Aqui a gente tem uma corrida de rua pra pegar a F50. Esse carro aqui, F50, tração traseira na classe C1 e tração nas quatro, é muito bom em corrida de circuito. Aqui a gente tem um evento, acho que é de rally, pra levar esse Holden. Não curto tanto esse carro. Aqui a gente tem uma corrida de rally pra pegar essa Ford Raptor, que já foi muito boa na classe A lá no começo. É um carro muito bom ainda, corrida de cross, corrida de rally, então é bacana. Esse evento aqui tá interessante, tá? Os dois prêmios lá completando 80 e 50 tá legal. Só o evento de inverno que eu não curti tanto assim. E aí, o que você achou desses desafios? Não dá pra gente esperar muita coisa, né? Porque os desenvolvedores não vão trazer novos carros pra gente. Então pra quem já joga o Fuso Horizon há bastante tempo, o 4, deve estar meio que chateado. Mas pelo menos a gente tem algumas coisas pra fazer enquanto não chega o Fuso Horizon 5. Porque o modo online tá terrível. Então deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo.